Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um vídeo aí da nova atualização do Facebook Embora todo mundo tenha gostado dessa nova função Ela ainda não se apresenta pelo computador Então pelo computador, notebook, você tentar fazer essa restrição não funciona Então pelo seu celular, seja iPhone, Android, é o mesmo procedimento Aí no seu Facebook, você vai acessar aqui no canto configurações Então clica aí nas três pontinhos em configurações Tá certo? Vai descer até aqui em configurações Vai ter aqui configurações e privacidade Você vai clicar em configurações e privacidade Depois vai acessar configurações Em configurações vai ter aqui, descendo aqui abaixo, público e visibilidade E a primeira opção é restrição do perfil Você vai clicar aqui em restringe seu perfil Vai clicar, vai aguardar, imediatamente vai aparecer para você Você restringiu seu perfil Somente seus amigos podem ver as fotos As publicações e os stories do seu perfil Vai dar um ok E é muito importante se você, por exemplo, tem filhos pequenos Ou fotos, alguma coisa que você não quer compartilhar Com quem você não tem como amigo Ninguém vai ver, apenas os seus amigos Tá certo? E aí depois você atualiza aqui a página do seu perfil E já vai ficar aqui, você restringiu seu perfil Caso você queira remover essa restrição Basta você clicar aqui em cima dessa opção dentro do seu perfil Você restringiu seu perfil, clica em cima E aí vai ter aqui, remover restrição Basta você clicar e remover a restrição do seu perfil Clicando aqui abaixo Remover restrição do seu perfil Tá certo? Então é isso Eu recomendo que você deixe restrito É muito importante Principalmente você que tem filhos pequenos Tá certo, pessoal? E é isso Um forte abraço a todos vocês Espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo